Vídeo que eu amava na época da faculdade. É sério mesmo, é pra gravar isso? Ah, eu amava ir pro bar, né? Não, não é bom. Mentira. Meu nome é Mariane Faz, eu sou nutricionista, fundadora da Amor em Nutrir, uma escola de empreendedorismo para nutricionistas, e hoje a minha equipe me desafiou a contar pra vocês coisas que eu amava na época da faculdade. Bom, pra quem não sabe, eu saí da faculdade em 2010, né? Então, eu tenho aí 12 anos de formada, basicamente, e eu estudei na Unip. Eu estudei aqui em Santos mesmo, na minha cidade, é uma faculdade particular. No entanto, eu tive bolsa de estudo 100%, né, pelo ProUni. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu vivi intensamente mesmo a faculdade. Quando eu iniciei a faculdade, eu tinha 17 anos, logo em seguida eu já fiz 18. E eu trabalhava em uma papelaria na época. E durante o primeiro ano da faculdade, eu ainda trabalhei nessa papelaria, né? Eu trabalhava na papelaria de dia, e à noite eu ia pra faculdade. Só que eu ficava agoniada, porque eu já queria entrar na prática, sabe? Eu já queria estar ali atuando, pelo menos estagiando, enfim. E aí, no finalzinho do primeiro ano, eu já entrei para um processo seletivo. Na época, a gente podia fazer estágio a partir do segundo ano da faculdade. Agora, eu acho que a lei mudou, não pode mais. Agora, se eu não me engano, só a partir do terceiro. Mas foi muito bom isso pra mim, sabe? Porque eu já entrei no estágio extracurricular da merenda escolar da cidade que eu morava na época. Que é uma cidade vizinha aqui a Santos. Então, assim, essa pra mim, com certeza, já coloco aí como a primeira coisa que eu amava na faculdade. A possibilidade de testar a profissão antes mesmo de exercer. Eu fiquei por um ano e alguns meses na merenda escolar. Depois eu troquei. Eu fui trabalhar na cozinha, no restaurante do Sesc. E no final, mais pro final da faculdade, lá depois mais ou menos, faltando acho que uns nove meses pra terminar a faculdade, oito, nove meses, eu saí do Sesc para poder fazer os estágios obrigatórios da faculdade. É saúde pública, hospital, merenda de novo, que eu tive que fazer mais um. Ixi, passei por um monte de lugares, né? Então, assim, com certeza essa foi a primeira coisa. É colocar em prática o conhecimento. E eu já comecei a colocar logo no primeiro ano. Olha, eu sei que a segunda coisa vai parecer meio nerd falar. Mas eu amava a biblioteca da minha faculdade. Como eu falei pra você, eu fazia estágio. E muitas vezes eu ia do estágio direto pra faculdade, sabe? Pra não ter que voltar pra casa, perder esse tempo. Na época, obviamente, eu andava só de ônibus e tal. Então, pra não ficar ali em tanto tempo andando de ônibus, desnecessariamente, eu preferia ir do estágio direto para a faculdade. E o que eu fazia lá? Gente, presta atenção. 2008, 2009. Não tinha esse negócio de Instagram, de ficar o dia inteiro em rede social. Não tinha, gente. Não tinha. Eu tinha um blog que, inclusive, eu criei durante a faculdade, que, por sinal, se chamava Morim Nutrir. Foi ele, né? O início de tudo isso aqui. Mas eu adorava ficar onde? Na biblioteca. Então, eu chegava mais cedo pra ficar fuchicando mesmo. Pra ficar estudando, pra poder conhecer e aproveitar livros que eu não tinha acesso. Então, eu adorava fazer isso. Inclusive, muitos artigos do meu blog, eles foram escritos por causa dessas leituras que eu fazia. Então, eu ficava na biblioteca com o caderninho, anotando e fazendo resumo de capítulos pra poder postar no blog. Terceira coisa que eu amava na faculdade, os eventos. Eu não sei como que é na sua faculdade, ou, de repente, se você tá pensando em fazer faculdade, é bom dar uma olhadinha nisso. Mas eu amava evento. Nossa, a gente fazia muita coisa no Grupo S, né? No SESC, no SESI, no SENAI. A gente ia pra mercados, tipo Carrefour, Rediestra, enfim. A gente ia pra muitos lugares desses pra fazer educação nutricional mesmo pras pessoas. Na época, a gente usava muita pirâmide alimentar, né? Pra explicar sobre equilíbrio alimentar pras pessoas. E a gente ia lá com aquela pirâmide da faculdade pra todos os lados, vestidinhas de branca, com jalequinho e tal. Com uma balancinha, com estadiômetro. E a gente ficava pesando as pessoas, né? Enfim, fazendo o MC das pessoas e também explicando pra elas e tal. Isso foi muito legal, porque me desenvolveu a falar com o público. Me desenvolveu a pensar em como explicar as coisas pras pessoas. Tirar as dúvidas, ver as dúvidas que as pessoas mais tinham. Desde sempre, o carboidrato sempre é um problema pras pessoas. Que as pessoas acham que se comem gorda, aquela coisa toda. Então, era muito legal ter essa troca, sabe? Com tanto de gente diferente, de tantas classes sociais diferentes, né? Estudo, enfim. Então, era sempre muito legal participar de todos os eventos possíveis. Tinha uma professora minha que ela trabalhava no SESI. E o SESI, né? Ele faz bastante oficinas, né? Oficinas, tipo, como usar a soja, como usar casca de alimentos pra fazer geleias. Tinha um monte de oficina na época. E eu lembro que eu ajudava nesses períodos entre o estágio e a faculdade. Porque ali eu saía do estágio mais ou menos duas horas da tarde. E minha aula começava às sete da noite. Então, esse período ficava ali, né? Um bom tempinho sem eu fazer nada. Então, às vezes eu ia lá pro SESI, ajudava ela em alguma coisa. Participava dessas oficinas. Então, eu amava as possibilidades que a faculdade me deu. Outra coisa também que eu amava, nossa, de paixão, assim. Meus professores. Quase todos, assim, de verdade. Aquelas. Não, mas é sério, assim. Eu tive um time de professores muito bons. E tanto que hoje, né? A grande maioria deles são meus amigos. A gente faz coisas juntos. Inclusive, eles participam dos meus cursos. São meus alunos hoje mesmo dentro do Consultor Smart. A gente troca muita ideia. Enfim, então isso é muito legal. Eles me chamam pra palestrar. Enfim, então isso é muito legal. Esse relacionamento que a faculdade me proporcionou. A quinta coisa que eu mais amei na faculdade foi aula prática. Ai, gente, como eu adorava ir para os laboratórios. Então, o laboratório de bromatologia me achava super cientista. Laboratório de dietoterapia, de técnicas dietéticas. Então, entender tudo mesmo, né? Eu lembro que a gente teve muitas aulas. Até de como fazer Gatorade, de experimentar a fórmula infantil, ponto de carne. Nossa, isso foi muito importante, sabe? Para entender mesmo a prática nutricional. Entender como explicar para as pessoas. Entender o gosto das coisas. Para mim, foi fundamental. Essas aulas práticas. E eu lembro que a gente amava, assim. A gente super se achava as nutricionistas, as cientistas da coisa, né? E a última coisa que eu mais gostei na faculdade foi ter tido a oportunidade de ser monitora. A partir do segundo ano, abriram as vagas para monitoria. E tinha monitoria de várias coisas. De anatomia, de bromato. Eu peguei justamente a matéria de legislação dos alimentos. Nada a ver comigo. Nossa, nada a ver comigo. Mas eu peguei de propósito essa matéria, sabe? Eu queria ser monitora dessa matéria. Porque eu não tinha afinidade com o UAN. Eu não gostava das matérias relacionadas a restaurante, né? Administração de restaurantes, de UAN, no caso. E era uma forma de me forçar a estudar essa matéria. No final das contas, eu amei. Amei demais ter tido essa oportunidade. Eu me aproximei muito da professora. Na época era a Rosana. A gente desenvolveu projetos maravilhosos. Inclusive, aqui no Centro de Santos, eu desenvolvi um projeto com ela. Onde eu visitei todos os restaurantes possíveis. Restaurantes, bares, enfim. Para a gente dar manual de boas práticas de graça para esses lugares. Aplicar o questionário da Anvisa, enfim. Para quê? Para que os alunos que eram das turmas anteriores, as minhas, né? Já que eu era monitora deles. Para eles poderem praticar a fiscalização de estabelecimento. Para eles poderem colocar em prática mesmo ali o conteúdo das aulas de UAN. Então, foi muito legal ter feito isso. Eu não segui para essa área. Realmente, eu não gosto dessa área. Mas, durante a faculdade, foi uma coisa que me trouxe muita realização. Bom, então, aqui foram as seis coisas que eu mais gostei da faculdade. Agora, pensando, bem, tiveram várias outras coisas, né? Tenho amigas aí da vida inteira, as amizades, as risadas, os choros, os trabalhos, o TCC. Meu Deus do céu. Foi muita coisa boa, louca, mas que me trouxe muito aprendizado. E fica aqui, então, a minha motivação para você que está pensando em fazer nutrição. Faça, porque, de verdade, assim, é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que não é mais do futuro. Ela já é do presente. Porque, como eu falo, se tem comida, tem que ter nutricionista. Então, independente se você vai para o consultório, se você vai para o hospital, se você vai para a saúde pública, se você vai para a restaurante, é uma área que está em constante crescimento. E as pessoas estão cada vez mais valorizando a nossa presença no mercado. Então, fica aqui todo o meu incentivo para você ser nutricionista. E se você já é nutricionista, se você já passou pela faculdade, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou na sua faculdade. Será que você tem alguma história, alguma coisa para me contar? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer ler, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Grande beijo. Tchau, tchau.